Gente, um grupo de mães que registrou na manhã de hoje um boletim de ocorrência coletivo após os filhos apresentarem queimação e ardência nos olhos durante a brincadeira com canhão de espuma. Segundo os pais das crianças, o momento que seria de diversão virou pesadelo. Acompanhe. Esse grupo de mães mora em um mesmo condomínio na zona leste de Terezina. No sábado, os filhos delas participaram de uma comemoração pelo dia da criança. As mães contrataram uma empresa para levar até o condomínio um canhão de espuma, um brinquedo para animar ainda mais a festa dos pequenos. Mas o que era para ser diversão virou pesadelo para as crianças e para os pais. Após o banho de espuma, 14 crianças sentiram irritação nos olhos, como coceira, ardência e até dor. Tenta abrir os olhos. Abra de pouquinho. O filho de dona Fátima foi um dos casos mais graves. Até agora, o garoto de 9 anos não consegue abrir os olhos. Meu filho banhou junto com outras 36, 37 crianças. Somente 14 deram reações alérgicas. O mais grave foi meu filho. Ele está aqui que não consegue dormir desde sábado. Ele não consegue comer, que ele não está comendo. E eu, como mãe, também não consigo dormir. Porque a mãe que a mãe sofre junto com o seu filho. Os pais das crianças que sentiram os mesmos sintomas procuraram um médico. E os diagnósticos foram praticamente iguais. O filho de dona Laiane já consegue abrir os olhos, mas também sentiu irritação. Muito vermelho e ele não conseguia abrir. Ele falava assim, minha vista está... eu não estou enxergando nada, enxergando nada, tudo branco. Aí o pai dele levou logo, banhou logo ele. Depois dessa meia hora. A senhora levou ele no médico. Levei ele no médico. A gente levou ele no médico no outro dia, porque ele conseguiu dormir. Mas quando ele acordou, ele não conseguia abrir os olhos na claridade. Seu Tiago não estava no momento da comemoração, mas recebeu uma ligação urgente para socorrer a filha de 5 anos. Imediatamente eu também saí do trabalho e fui ao médico, recebi lá também. Quando cheguei lá, ela estava com coceira muito forte no olho, o inchado. O meu medo na hora foi ela ficar cega. Eu só pensava nisso, não pensava em outra coisa. Algumas mães registraram um boletim de ocorrência em um distrito policial ainda no final de semana. Mas foram orientadas a trazer o caso para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. E todas as mães se reuniram hoje pela manhã aqui na Delegacia. A gente está aqui para pedir justiça, porque a gente não quer que aconteça com outras crianças. Não quer que outras crianças passem, nem outras mães passam o que a gente está passando nesse momento. A empresa responsável pelo brinquedo, por meio de nota, esclareceu que os produtos utilizados no equipamento de espuma são neutros, da marca Johnson's Baby, shampoo para bebê de glicerina. Produto utilizado, inclusive, por recomendação do próprio fabricante do equipamento. Mesmo assim, sempre realiza testes em todos os produtos antes da utilização, justamente pensando no bem-estar e na saúde das crianças, já que a intenção da brincadeira é justamente a diversão delas, com responsabilidade. Tá aí, o trabalho que vai ser feito agora pelas investigações, né, para tentar encontrar, eventualmente, a responsabilidade, os motivos, né, para esses casos aí envolvendo as crianças que foram afetadas por essa espuma. Tá aí, o trabalho que vai ser feito agora. Tá aí, o trabalho que vai ser feito agora.